Alô meu mano B9, meu parceiro, o banjo chegou, gostei mano, gostei mesmo, muito legal, a questão do timbre me agradou muito, muito mesmo, a projeção sonora dele, nossa, sem palavras, ele é muito alto, e a questão que me impressionou bastante é que ele é macio de tocar, ele é bem macio de tocar, gostei mesmo. Essa novidade das cordas de pesca, curti também, curti, ele entrega uma resposta sonora bacana, gostei mesmo, mas o timbre, o timbre é... Gerson, obrigado mesmo irmão, que você continue com essa energia abençoada aí que emanam todos os dias, que a gente continue nossa amizade por muitos anos, Eu sou grato a Deus, sou grato a Deus, por ter te conhecido, por você ser essa pessoa do bem, obrigado e tamo junto, indico hein, Banjos B9. Tchau, tchau, tchau.